Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. O Vasco se prepara para enfrentar o resente com algumas novidades. Molecada da base sendo melhor observada pelo Marcelo Cabo. Está conhecendo o canal? Chega se inscrevendo? Aperta o botão vermelho, sininho ativado. O sininho ativado é muito importante para você receber todas as notificações do canal, ficar sempre por dentro de tudo o que rola no nosso Vascão. Aquele like, like ajuda muito. Apresente o canal para os familiares, fortalecendo muito o nosso canal, que tem um compromisso todo dia de manter você, meu amigo, você, minha amiga, sempre muito bem informado de tudo o que rola no nosso Vascão. Legenda por Sônia Ruberti Se, meus amigos, gigantão da colina entra em campo no sábado contra o resente às 16h, podemos ter algumas modificações, vários testes, embora que nesse vídeo nós temos uma provável escalação para estar enfrentando o resente. Os meias, Matias Galazza e Gabriel Peck, além de Lucão, Caio Tenoro, Miranda, Ulisses, Juninho, Caio Lopes e Thiago Reis, eles ficam fora da partida, pois são jogadores que ganharam alguns dias de folga, até para evitar lesões, e esses também, vale destacar, eles embalaram do sub-20 sem ter folga alguma, já entraram no profissional. Então ganharam uns dias a mais, fazer aquele regenerativo maneiro, descansar, porque desses meninos tem muitos que o Vasco vai aproveitar e muito. E vale destacar que quem pode estar voltando ao time titular trata-se de Bruno Gomes. E também quem pode já começar no sábado titular e agarrar a oportunidade, eu espero assim, é Léo Jabá. Mudando ali, acrescentando Léo Jabá, nós teremos um provável trio lá na frente, que se trata de Morato, Cristiano Morato, como dizem aí, Jerem Mancano e Léo Jabá para sábado. Embora que eu acredito muito que o treinador vascaíno vai utilizar muitas peças, vai continuar fazendo esses testes. O sub-20 vai aproveitar demais, preparando o Vasco para a Copa do Brasil e para a Série B. É utilizar mesmo o Campeonato Carioca, como utilizou, porque hoje nós temos várias peças para usar no titular e poderemos, quem sabe assim, por que não ter mais peças? Uma vez que Marcelo Cabo está olhando com carinho algumas peças da base. Música Olha, o lateral direito, JP Galvão, os zagueiros Menezes e Yuri e o atacante Arthur Salles se juntaram ao grupo na tarde dessa quinta-feira, sim, meus amigos, durante o treinamento no CT do Almirante. Todos foram campeões da Copa do Brasil, uma dessa parte respeita a nossa base, que ela é forte, e fizeram parte da equipe de transição, que vale destacar ali, fazem parte dessa equipe para estar ali passando para o profissional. Esse menino Arthur Salles tem um potencial muito grande, ele é visto com muitos bons olhos e pode estar, quem sabe, surpreendendo. Nós temos ali a nossa carência na lateral direita, mais uma vez Caio Tenor não entrou muito bem, é um menino a ser lapidado, mas nós sabemos, eu vi, eu li muitas críticas a respeito do Caio Tenor e o Vasco ali subindo e dando oportunidade para a JP Galvão. Marcelo Cabo promete fazer esse mapeamento para trazer essa rapaziada da base para perto dos profissionais, para estar atuando ali junto e fazendo esse trabalho muito bem feito. E aquele que eu sempre digo é usar esse Caioquinha para isso mesmo. Tem que usar para saber posição, hoje a gente sabe ali no Vasco onde são as posições carentes, o Alexandre Pássaro, o Passarudo segue trabalhando para isso. E sim, meus amigos, é a provável escalação do Vasco, Alex, a provável escalação do Vasco é Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e Zeca, Bruno Gomes, Andrei e Carlinhos. Confesso a vocês, eu ia com qualquer um, me perdoe, mas o Carlinhos não dá mais. Já foi dada todas as oportunidades do mundo para esse jogador, não consegue jogar bola. E eu tenho certeza, como diz meu amigo Ruts, um abraço para o Ruts. Alex colocou o Carlinhos para a diretoria, vê que não dá. Espero que seja isso, né Ruts? Ruts que é membro do canal, você que pode aí se torne membro do canal, ajuda demais. E o Ruts falando, Alex, ó, colocou para mostrar que o Carlinhos não tem condições, é a realidade. E o ataque fechando com Léo Jabá, Morato e Cano. E também quero pedir a você, com a sua crença, para pensar positivo para o nosso irmão Saulo, que mora lá em Vila Velha, no Espírito Santo, ele que está internado, infelizmente, com o Covid. E fica aqui, Saulo, você que é membro, apoiador do canal há muito tempo, você sabe que é um amigo que eu fiz. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Tenho certeza que a galera aqui está mandando para você aquela positividade. Afinal de contas, acima de tudo, você é um camarada nota mil, vascaíno, mora no meu coração, pessoa nota 10. E nós estamos aqui, ó, Saulão, vai sair, desce e vamos comemorar junto, tá? Que Deus te abençoe, meu querido. Meu amigo, minha amiga, forte abraço, uma ótima noite e vamos que vamos, meu Vascão! E aí